Olha os números do Atlético nesse campeonato brasileiro jogando fora de casa. 12 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. A gente tá falando que de 12 jogos o Atlético fez 12 pontos. Então é como se fosse um empate durante todos os jogos. Mas óbvio, o Atlético ganhou, perdeu, enfim. Mas não é uma pontuação razoável. De 36 pontos, a gente fez 12, a gente fez 33% dos pontos. A gente fez 13 gols fora de casa, o que é uma média baixa, quase um gol por jogo ali, um pouco mais. E sofreu 15 gols fora de casa. Ou seja, a gente tá com saldo negativo fora de casa. O Atlético faz uma campanha ruim fora de casa no campeonato brasileiro. Acho que isso não é segredo pra ninguém. Eu vou até voltar em 2022 pra gente ver como a campanha era melhor. A gente teve 10 derrotas fora de casa em 2022, 5 vitórias e 4 empates. Não tá tão melhor também não, tá? Não tá tão pior também não. Acho que a gente pode alcançar a campanha de 2022. Mesmo em 2022, a gente tendo um campeonato mais fácil, mais tranquilo do que foi o campeonato... O que vem sendo o campeonato de 2023 nessa perspectiva de jogar em casa, jogar fora de casa. Os empates que o Atlético conseguiu fora de casa foram contra Goiás, Santos e América Mineiro. As vitórias, que são as mais importantes, foram contra Flamengo, Vasco e Internacional. Perdemos pra Fluminense, Atlético Mineiro, Red Bull, Bragantino, São Paulo, Fortaleza e Curitiba. Fora de casa são até derrotas um pouco óbvias. Tirando assim o Curitiba, perder pra Fortaleza, São Paulo, Red Bull, Atlético Mineiro e Fluminense não é nenhuma grande surpresa, não é nenhum grande fato. Oh, nossa, como o Atlético foi mal fora de casa. O Atlético tem muito nessa questão, um fator casa muito forte. Quando sai de casa, ele costuma sofrer. Historicamente, o clube tem vários episódios nessa perspectiva. Me veio muito a cabeça o Campeonato Brasileiro de 2016, quando começou essa história de tapetinho. Era um Atlético que pontuava basicamente sempre em casa e fora de casa. Tinha uma dificuldade muito grande. O que credenciou o Atlético a ser um clube que só conseguia pontuar jogando na grama sintética. E a gente sabe que não tem tanto a ver, porque o aproveitamento do Atlético na Arena da Baixada sempre foi bom. Me veio na cabeça Libertadores de 2019, aquela primeira fase ainda com o Thiago Nunes, que a gente ganha todos os jogos na Arena da Baixada. Ganha de Tolima, ganha de Jorge Wüsterman, ganha de Boca e perde todos os jogos fora. Então, assim, não é nenhuma novidade pro Atlético essa capacidade de pontuar muito mais em casa do que fora. O que é um cenário pra maioria dos times, mas o Atlético volta a se encontrar numa situação de dificuldade fora de casa. E agora a gente tem dois jogos fora de casa. A gente pega o Grêmio na Arena do Grêmio, um jogo dificílimo. E a gente pega o líder do Campeonato Botafogo no estádio Newton Santos, que também é um jogo dificílimo. E eu tô aqui pra debater como é melhor se comportar fora de casa. Porque fora de casa é natural que a gente tenha uma postura um pouco mais defensiva, uma postura um pouco mais cautelosa, uma postura um pouco mais retraída. Faz parte do jogo, faz parte do futebol esse tipo de comportamento. Pra muitos é uma postura que atrai o adversário. Mas se tu for levar em consideração, é natural que um Grêmio brigando por G4, é natural que um Grêmio, desde sempre na parte de cima do campeonato, e também tendo esse fator casa muito forte, ele tenha mais a bola, ele consiga ser mais agressivo, ele consiga se empurrar um pouco mais do que o Atlético jogando na Arena do Grêmio. E até pensando com a perspectiva dos jogos que a gente pontuou fora de casa, ou até mesmo que a gente ganhou fora de casa, me vem muito na cabeça o jogo contra o Flamengo. Eu acho que esse jogo do Atlético pode parecer um jogo... Esse Atlético-Grêmio pode parecer um pouco Atlético-Flamengo. Porque foi um jogo onde o Atlético, ele vai numa formação de três zagueiros, ele vai esperando um pouco mais, e ele encontra um gol no primeiro tempo, e no momento mais sensível do jogo, ele mata o jogo. Eu acho que o comportamento, ele tem que ser muito parecido, não porque o Atlético ganhou, também porque o Atlético ganhou. Mas eu acho que era uma interpretação de jogo mais condizente com o que o jogo ele te pede. Porque se tu vai pra cima do Grêmio, se tu tenta ter a bola, se tu se expõe mais contra o Grêmio, beleza. Você pode até ter um momento positivo ali no jogo, você pode até ter um momento onde você domina as ações, já que o Grêmio tem desfalques importantes principalmente no meio-campo, não vai ter Vila Sante, não vai ter... Provavelmente não vai ter Vila Sante, não vai ter Carbágio. Então pro meio-campo muito técnico, de muita qualidade, capacidade do Atlético, com o Vitor Bueno, com o Zapelli, com o Fernandinho, em algum momento a gente pode ter ali a bola, mas acho que a gente vai se expor muito. E se expor muito contra um Grêmio rápido, agudo, vertical, de Soares, provavelmente de Ferreira, de João Pedro Galvão, de laterais muito agudos, muito participativos, como Reinaldo, como João Pedro. Eu acho que não é estratégia ideal, não que a gente tenha que ficar retrancado. Acho que esse time até em posturas mais cautelosas, ele já se sente um pouco mais confortável pra sair, ele já se sente um pouco mais confortável pra agredir o adversário, sabe? Então, mesmo em jogos onde a gente se retrai um pouco, espera um pouco mais o adversário, a gente tem uma postura agressiva de maneira pontual. Esse jogo contra o Flamengo mostra muito isso. A gente faz o 3x0, a gente poderia ter feito mais gols. E o Atlético, ele tem alguns jogadores que eu acho que se sentem muito confortáveis na transição. O Coelho, que deve jogar, é um cara que se sente muito confortável na transição. Vamos ver se o Canobi vai estar em campo, é um cara que se sente muito confortável na transição. E nesse jogo contra o Flamengo, a gente teve Bueno e Zappelli sendo a cereja do bolo, sendo o carro-chefe. Foram dois jogadores que a gente não imagina nesse jogo de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Esses dois caras, eles se comportando tão bem, mas no final das contas, são dois caras que têm... São dois caras que têm esse mérito, ou mostraram esse mérito contra o Flamengo, tanto na capacidade de pressionar. Zappelli criou uma chance absurda, que o Coelho acabou perdendo ali na cara do Matheus Cunha, pressionando o adversário. Quanto ao Bragantino, eu já vi Zappelli e Vitor Bueno nessa disponibilidade maior de pressionar. Então, os dois se dedicando um pouco mais. Quanto na transição, né? O primeiro gol contra o Flamengo sai de uma transição exclusivamente puxada ali pelo Vitor Bueno. O Pablo chuta, aí nos canteios sai o gol do Kaká. Então, acho que são os dois caras mais técnicos, os dois caras mais criativos. Você me pergunta em relação a esse jogo contra o Grêmio, eu acho que muito se o Atlético conseguir fazer gol, muito se o Atlético conseguir incomodar o Grêmio. Até pensar em ganhar a partida, passa muito por Zappelli e Vitor Bueno. E a gente viu, não só contra o Flamengo, contra o Inter em casa, eu acho que os dois foram bem. Contra o Bragantino, a gente volta a jogar bem depois de um clássico, que a gente não tem o Vitor Bueno. Então, a gente perde uma dessas, desses dois camisas 10 e o time dá uma resposta negativa. Enquanto o Bragantino, a gente volta a jogar bem enquanto tem os dois. Então, assim, eu falei até que o Zappelli era esse termômetro do Atlético. Quando o Zappelli tá bem, o Atlético tá bem. Mas dá pra dizer que o Zappelli e o Vitor Bueno, o Atlético, como quer ter mais a bola, ele precisa desses camisas 10. E até em jogos que você tem menos a bola, você precisa ser mais assertivo, você precisa ser mais certeiro ali nas chances que você queria. Então, você precisa da participação desses caras. Você tá falando de um Vitor Bueno, que faz um campeonato brasileiro brilhante, tá entre os jogadores que mais cria chance na competição. E o Zappelli, que chega depois, entra no meio da temporada, consegue acompanhar muito bem o Vitor Bueno, vira quase o Robin do Batman, né? A gente já falou que o Vitor Bueno era o Robin do Terence, que era o Batman. Agora muda essa perspectiva. O Vitor Bueno assume mais um papel de protagonismo em relação ao Zappelli. E o Zappelli também se dá muito bem sendo esse coadjuvante. Zappelli volta motivado da seleção argentina, fez até gol em um dos amistosos da seleção argentina sub-23. E, como eu falei, muito de qualquer esperança que eu tenha em relação a ver um Atlético pontuando fora de casa contra o Guilherme, depois a gente pensa no jogo contra o Botafogo, que é importante você pontuar em todas as ocasiões possíveis. Nem que seja empate nessa reta final de temporada, passa por Zappelli e passa também por Vitor Bueno. Valeu, pessoal! Tamo junto a nós. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Agradecer a KTO nessa parceira. Vou pra cima deles. Valeu, 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 valeu! Tchau!